Se o tempo fechou, o sol já não brilha, eu já não estou, Vou ligar em você, você que confessou, e nessa história, eu perquei e queria, Eu me olhei nesse amor, o sol já não brilha, eu já não brilha, eu já não brilha, Eu sou o tempo que ia acontecer, e nossas vidas não encantam, Eu não posso fazer mais que eu crescer, eu já não crescer, eu já não crescer, eu já não crescer, Não queremos fugir da emoção, não gostamos de sentir emoção, Eu sou o tempo que ia acontecer, eu já não brilha, 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 eu já não brilha Em nossas vidas, com a minha dor O que são da ilha de Deus, que eu conheci Eles são bonas, é bom que eu nunca resisti E eu tirei os mal, como se eu senti O céu, nossa luz, ela vai demais Pra ver na mesma verba, não dá mais Acha que não tem legal É como fazer sem tensão, é sentimento que não vem com o coração Porque o mundo chega da emoção, você não sente emoção Nós vamos abraçar o mar e o mar, a vida que já quer me cantar Nós vamos abraçar o mar e o mar, a vida que já quer me cantar Nós vamos abraçar o mar e o mar